Oi, tudo bem? Aqui é o Adar com mais um novo vídeo pra você treinar inglês. E no vídeo de hoje é o quê? Flashback Mondays. Então, todas as segundas agora a gente vai ter um flashback. Essa é de 1985, Shout, do Tears for Fears. Lembrando que todas as informações vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Testando a minha canetinha. Vamos que vamos! Shout, tranquilo, out, 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 shout, shout, let it, aqui a gente já vai conectar com o som do R. R, R, vai conectar aqui, conectou aqui. Let it, let it roll, let it roll, let it roll, let it roll, conectou, let it roll. Tudo R aqui e aqui a gente vai conectar o L com o out. Let it roll, 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 these are. Isso aqui não tem som, isso aqui é só como um Z, isso aqui é um I longo, I, V, TH, que vibra. Vai conectar esse Z aqui, som de Z, com o R. These are the things I can do without. TH aqui vibra ou TH aqui não vibra, você escolhe, tá? Você pode fazer without ou without. Come on. Conectou aqui. Come on. I'm talking. Lembra que esse L não tem som? Talking to you. Come on. Shout, shout, let it all out, de novo. These are the things I can do without. Come on. I'm talking to you. Come on. É muito comum que a gente tá falando assim naturalmente. Come on. Come on. Come on, man. Come on. Então fica a seu critério se você estiver cantando no seu estilo, tá? Mas é come, come, come on. Come on. Mas fica a seu critério se você quiser cantar assim também. Come on. Tá? Vai muito no seu estilo de cantar. Então a gente já viu a primeira conexão aqui, que esse refrão fica repetindo toda hora. E aí, bastante mesmo. E aí o que você tem que focar é nessa parte aqui, que na minha opinião é mais difícil, tá? Let it all out. Tá? Conectando tudo isso aí. Tá? Consolante vogal, consolante vogal. Aqui a gente já falou dessa conexão também. Tá? Beleza. Vamos lá. In violent. In violent times. Termina com o T. Começa com o T. A gente faz uma coisa só. Violent times. You shouldn't. Se L não tem som, shouldn't. Stop T aqui. Shouldn't. Have to. Have to. Esse V vai virar com som de F pra poder acomodar o to. Have to. Have to. Have to sell your soul. In black and white. Não precisa falar esse D. In black and. Conectou. Black and white. They really, really ought to know. Ought to know. Termina com o T. Começa com o T. A gente faz uma coisa só. Ought to know. Those one, those one track minds that took you. Termina com o T. Começa com o T. A gente faz uma coisa só. That took you. Conectou aqui. Q. Q. Took you for a, for a, conectou for a working boy. Kiss them. Ele vai falar se TH aqui. Normalmente a gente kiss them. Mas kiss them. Que é um I curto. Kiss them. Goodbye. You shouldn't. Stop T aqui. Se ele não fala. Shouldn't. Mesma coisa. Have to. Have to. Mesma coisa. Vai só em... Ao invés de V vai ser F. Have to. Have to. Jump for joy. Segura esse P aqui. Jump for joy. Jump for joy. You shouldn't have to jump for joy. Então, ó. In violent times. You shouldn't have to sell your soul. In black and white. Esse T ele vai fazer, tá? Black and white. Ele vai fazer assim, tá? Mas eu seguro normalmente esse T. They really, really ought to know. Those one track minds. That took you for a working boy. For a working boy. Kiss them. Goodbye. You shouldn't have to jump for joy. Essa outra parte aqui, ele repete. Ele já está em cima do refrão, tá? Então, é praticamente difícil. É praticamente impossível. Você cantar essa parte aqui e ir para o refrão. Porque o refrão já vem em cima disso aqui. É um em cima do outro, tá? Aí vem de novo, vai. Shout, shout, let it all out, tá? Vamos para a outra parte aqui, ó. They gave you life. Pausou. End in ou end in. Você escolhe, vai conectar com N ou você vai conectar com D. End in, end in. Você que escolhe. End in. Deixa eu falar mais perto do microfone. Ficar uma coisa mais... End in, end in, tá? Life. Life. End in return. Ou end in return. You gave them hell. Gave them hell. Se já não tem som, não sei por que eu botei esse tracinho aqui. É porque eu já estou acostumado a conectar gave them. Então, eu normalmente já omito esse TH aqui. E já vou para o gave them. Gave them hell. Mas ele vai falar gave them. Gave them hell. As. Soa como um Z. As cold as ice. Conectou esse D com as. E aqui vai conectar com o I do ice. As cold as ice. I hope... Segurou no P. I hope we live to tell the tale. I hope we live to tell... De novo, em cima do refrão, tá? Já vai direto para lá. Ó. They gave you... Gave you... Gave you life. Pausou. And in return... Ou and in return... Eu já falo com o som do N. And in return... You gave them hell. As cold as ice. Viu lá a conexão? As cold as ice. Conectou esse D com as. E esse Z com o som de Z, né? Estou falando assim Z, mas esse S com o som de Z com o ice. Com o I. I hope we live to tell the tale. I hope we live to tell the tale. E aí ele volta lá pro... Lá pro refrão, tá? Shout, shout. Nenhuma coisa. Aí vem a última parte aqui, ó. And when... Não precisa falar CD. And when you've... É, não vai falar you've. And when you've taken... And when you've taken down your guard. Down your... Down your guard. Guard. If I could change your... Change your mind. I'd really... Se dê bem sutil. I'd... 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 I'd really love to break your heart. Aí vem de novo. I'd really love to break. Aí em cima do refrão. Shout. Shout. Tá? É em cima mesmo. Tá? And when you've taken down your guard. If I could change your mind. I'd really... Tá? Tô um pouquinho fora do ritmo. If I could change your mind. I'd really love to break your heart. Tá? Essa é a conexão do break your heart. Stop T aqui. Se você quiser falar o T normal. Heart. Você pode falar. I'd really... Esse D é bem sutil. I'd... I'd... I'd. Beleza? E aí ele volta lá pro... Shout. Shout. Let it all out. Beleza? É isso. Se gostou. Dá um joinha. Não esquece de compartilhar com seus amigos. E com as suas amigas. Pra que eles tenham aí a mesma oportunidade que você acabou de ter. De ter essa aula de pronúncia completa. Com a música Shout. Do Tears for Fears. Beleza? É isso. Um abraço. E eu ó. Fui. Quer pedir uma música? Então coloca aqui embaixo nos comentários. Não esquece de compartilhar esse vídeo. E pedir pra que os seus amigos e suas amigas. Também peçam a mesma música. Quanto mais pessoas pedirem aquela música. Mais altas são as chances de eu colocar ela aqui no YouTube. Ah. E não esquece também de curtir o vídeo. Um abraço. E eu ó. Fui.